Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A rotina de beleza durante a manhã, após os 30 anos. Eu já não tenho, não sou mais tão novinha, já estou na casa dos 30 anos e sempre eu estou cuidando da minha pele. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com perguntas de vocês, respondendo, né, como que eu comecei a cuidar da minha pele, por que que eu cuido, sabe, não sei o que. Então se vocês quiserem saber, pode comentar aqui que eu posso estar criando vídeos pra vocês. Bom, gente, é assim, eu sempre cuidei muito bem da minha pele, eu sou um pouco chata, eu acho que até demais, eu acho que nem precisa tantos cuidados, mas como eu moro no Japão, aqui no Japão isso já é de sangue das japas, você ter toda essa rotina, você ter todo esse cuidado, a sua pele do rosto e a sua pele do corpo, né. Então, essa minha rotina após os 30 anos, eu vim aqui compartilhar com vocês, muito like de vocês, que é muito importante, e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo e, gente, vocês já sabem o que fazer, né, eu sempre falo a mesma coisa todo dia. Bom, eu vou pular duas coisas, né, não vou fazer aqui no meu rosto, porque eu já fiz e eu gravei vídeo pra vocês, vocês vão me ver alguns vídeos com essa roupa, tá, então meu rosto está limpo e eu vou pular duas coisas, mas eu vou mostrar pra vocês. Bom, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu passo um clínio sem gel. clínio sem gel, ele é pra remover todas as impurezas da minha pele e tirar maquiagem e essas coisas, né. Esse aqui é o que eu tenho, tá, gente? E ele é muito bom e, na verdade, eu já tenho ele há muito tempo e o bicho nunca acaba, então eu tô usando ele de manhã pra remover todos os produtos que eu usei durante a noite, não ficar nenhum excesso, então eu uso o clínio sem gel durante a manhã, eu passo no meu rosto e vou tomar banho. E, gente, ele é um gelzinho, tá, ó, pera, ele é um gel e eu aplico por todo o meu rosto, faço uma pequena massagem de leve. Na parte da manhã eu uso um sabonete facial, esse sabonete facial que eu estou usando, gente, é esse aqui, ó, Perfect Whip Colágeno. Ele é lançamento aqui no Japão, lançou há pouco tempo e eu gosto muito dele. Colágeno, gente, ele é maravilhoso, ele limpa bem a pele, deixa a minha pele muito macia, é bem macia mesmo, eu adoro ele, tá? E aí o que eu faço? Eu uso uma redinha ou uso o meu potinho de fazer espuma de beleza e aplico toda aquela espuma no meu rosto durante o banho. Ele é meio assim, colentinho, assim, ó, tipo uma liga, tá vendo? Parece um chiclete, tá? Por causa da colágeno. Gente, é maravilhoso. Bom, pra quem me segue aqui no canal já há muitos anos, né, eu sempre fiz dicas de beleza de cosméticos do Japão. Se você nunca viu os meus cosméticos, eu dando dicas de cosméticos do Japão, vale muito a pena você assistir os vídeos bem antigos que tem muitas dicas boas de cosméticos do Japão. Todos os produtos que eu compro, gente, eu compro na farmácia japonesa, porque é muito em conta, é como se você estivesse comprando os cosméticos aí nessas lojinhas de cosméticos no Brasil, bem em conta, sabe? Eu não invisto muito em cosméticos caros, porque eu já tenho toda aquela rotina que vocês sabem que é fazer vídeo, e eu testo muitas coisas, e geralmente essas coisas que eu testo, que eu acho que a minha pele deu certo, eu trago pra minha rotina também. Então, assim, além disso aqui, eu ainda tenho esses produtos, essas receitinhas naturais, eu trago pra minha rotina, mas hoje eu não vou mostrar pra vocês essa rotina de naturais, e sim dos cosméticos, tá bom? Então, como eu falei, eu não invisto muito em cosméticos caros. Então, o que que eu faço? Depois de passar o Cleansengel e passar o sabonete facial, quando eu saio do banho, eu venho com esse produto aqui, gente. Ele é magnésio. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o magnésio, ele tem milhões de benefícios pra saúde. O magnésio, gente, além de eu passar no meu rosto, eu já trago na minha rotina, na minha vida, todos os dias eu tomo, durante, eu coloco um litro de água e eu coloco 30 gotinhas de magnésio. Se você nunca ouviu falar do magnésio PA, pesquisa pra vocês verem. Tem muitos benefícios, tá? E o nosso corpo precisa do magnésio PA. Então, gente, esse magnésio aqui no Japão, se alguém estiver aqui assistindo o vídeo, é daqui, ele vende no supermercado perto do sal. Tem um monte de tipos de magnésio. Tem ele em pó, tem ele em líquido. Eu compro em líquido, mas tem em pó. Então, gente, o magnésio, o que que eu faço? Eu venho com um pouquinho, eu tenho dois vidros desse, um na minha cozinha e o outro no meu banheiro. Aí, passa na minha mão, faça assim, ó. Porque ele vai deixar a minha pele, ele vai tirar toda a oleosidade e, além disso, ele não vai deixar a sua pele envelhecer. E também, gente, ele vai proteger a sua pele dos radicais livres e também protegendo a sua pele pra não dar linhas de expressões. Se você pesquisar, vocês vão ver como que é bom o magnésio PA, tá, gente? É bem em conta aqui no Japão e eu acredito que no Brasil também. E aí, secou. Depois que seca, ele não demora muito pra secar. Mas eu faço assim, gente. Eu passo um produto, faço uma coisa, volto, espero secar bem. Eu não fico lá, tudo fazendo isso aqui, tudo junto, não, tá? Eu saio e volto, saio e volto do banheiro. Aí, depois que eu fiz isso, que eu passei todo esse produto no meu rosto, que eu passei o magnésio no meu rosto, eu tô usando no momento esse produtinho aqui, ó. Uma loção tônica marca Radalabo. Esse aqui, ó, que eu comprei tem, acho que, mais ou menos, quase um mês que eu estou usando, tá? E aí, eu tô usando ele só durante o dia. E aí, o que que ele faz, gente? Ele já contém vitamina C, ele tem muitas propriedades pra clarear a sua pele, manter a sua pele sempre clara e não deixar a sua pele escurecer, tá? Se vocês quiserem, eu posso falar um pouco melhor dele, porque, na verdade, agora eu esqueci todos os benefícios que tem, mas eu tô gostando muito dele. Lembrando que ele clareia a pele e deixa a sua pele aquele moti, moti de japonês que eles adoram. Então, eu venho aqui, ó, coloco aqui umas quatro, cinco gotinhas. Não muito, não necessita muito. Gente, ele é tão leitoso, ó, e ele é meio grudento, assim, sabe? Aqui no Japão, elas gostam muito de produto assim. E aí, o que que eu faço? Eu passo no rosto, eu não passo com o lencinho, não, eu sempre passo os meus cosméticos assim, com a minha mão. Aí, eu faço assim, ó, por quê? Pra secar, tá? E o magnésio também, gente, lembrando que ele não deixa a sua pele ficar muito oleosa. Ele serve como um primer. Eu uso também essa misturinha do magnésio como um primer. Se vocês quiserem, eu ensino pra vocês, tá? Ó, fica aquela pele moti, 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 como os japoneses gostam. Tá? Passei, ele já secou, ele seca rápido. Na verdade, não seca, mas eu tô com as luzes aqui, a bichinha, eles tão me esquentando, né? Então, realmente secou muito rápido que eu tô até surpresa. O próximo passo pra entratar a minha pele. Na verdade, ela já nem precisa muito, né? Porque esse tônico, loção tônica, ela já deixa a sua pele assim. Eu faço uma misturinha super rápida desse creme aqui pro dia, bem pouquinho, tá meninas? Bem pouquinho. Eu pego só um pouquinho mesmo, ó, bem assim, esse pinguinho, e eu coloco aqui na, no meu, na minha mão, aqui em cima, e eu venho com a vitamina C. Aqui em cima do creme Nivea Soft. eu coloco umas três gotinhas. Ó. Eu faço isso frequentemente, tá? E aí eu misturo aqui, por quê? Eu posso passar os dois, é, um a um, só que dá muito trabalho. Então, eu já faço isso que já, já adianto o meu lado. Ó. Hidrato a minha pele. Mesmo a pele sendo oleosa, a nossa pele precisa de hidratação, tá, gente? Ó, passo por toda a minha pele, limpe pra cima, nunca faz assim, é sempre pra cá, ó, de dentro pra fora, pra entrar dentro de todos os seus poros, tá? Assim, ó. Não faça de qualquer jeito o creme, é sempre assim, ó. Tudo que você for passar no seu rosto, é sempre assim, tá? Bom, o que sobrou, eu passo na minha mão. Bom, feito esse processo, o último passo, pro meu rosto tá protegido, agora, que é o quê? O protetor solar, que é essencial na nossa rotina de beleza, pra você ter uma pele sempre bonita, bem cuidada. Eu tô usando e sempre uso, na verdade, eu tenho vários protetores solares, mas, geralmente, é tudo da Biore, ou outras marcas, que eu já mostrei aqui pra vocês, em produtos finalizados. Mas, eu compro esse aqui, é um dos meus favoritos da farmácia, e eu gosto muito de usar ele no verão, porque no verão, o sol é muito quente, e, assim, precisa mais de uma proteção, né? Então, eu costumo usar esse aqui no verão, ou também o Perfect Wheat Pea, que é o branquinho, só que o branquinho, eu não gosto muito de usar, porque senão, me dá todas essas espinhas, que vocês estão vendo aqui. Por que que eu fico com espinha? Porque eu uso ele, quando eu pego muito sol, e, quando eu vou na praia, e ele entope os meus poros, pro meus poros ser muito fechado, então, eu não concedo, meus amores, pra não ficar assim como eu, tá? Então, ó, esse aqui, esse protetor solar do Japão, ele é maravilhoso, da Biore, ele tem a proteção fator 50, e o PA dele, é 4 vezes PA, então, além de 50, ele tem 4 vezes mais proteção, tá bom? E aí, o que que eu faço? Eu aplico aqui na minha mão, ele é leitoso, ó, vocês estão vendo? Coloca aqui, e o, isso, gente, se você fica muito exposta ao sol, eu aconselho você a passar de 2 a 3 vezes ao dia, eu não fico exposta ao sol. Então, porque meu trabalho não exige isso, né? Então, você aplica pelo seu rosto, pelo seu pescoço, na sua orelha, atrás da orelha, porque tudo faz parte do teu rosto, tá? Não faz igual, não faz igual meu marido não, que passou até aqui, ele acha que o cor, que o pescoço não faz parte, aí fica aqui branco, e aqui escuro, não faça isso, tá, meus amores? Ó, passou bem, ó, tá vendo? Passa bem o seu rosto, no seu, na sua orelha, atrás da orelha, e lembrando que é sempre muito bom você fazer sua rotina de beleza com as mãos úmidas, porque o produto, o produto vai espalhar melhor na sua pele, agora, se você tá com a mão seca, as suas mãos podem estar, é, é, áspera, então não é bom, então sempre passa os produtos com a sua mão úmida, tá bom? Minha rotina de beleza após os 30 anos é essa, tá, eu não tenho muito segredo, vocês viram, é, à noite eu faço muitas máscaras faciais, e à tarde também, que são aquelas, à tarde eu gosto de usar aquelas máscaras de papel, que é máscara daqui do Japão, é, a minha rotina não é muito difícil, não é muita coisa que eu faço, é uma rotina que, pra mim, isso já tá na minha vida há muitos anos, então, pode ser que pra você que tá assistindo, e fala, nossa, mas pra que tanta coisa, né? Não, gente, eu evito o máximo que eu posso passar muita coisa, mas sempre com muita proteção na minha pele, e, lembrando que é sempre muito bom usar o protetor solar, mesmo que você não saia, mesmo que você fique dentro da sua casa, use sempre, porque a luz das lâmpadas também, né, faz mal pra nossa pele, então sempre proteja a sua pele, é sempre uma proteção a mais pra sua beleza. Eu espero que vocês tenham gostado, de ter visto a minha rotina de beleza atualizada, né, porque eu fiz, eu acho que o ano passado, mas sempre vocês estavam me pedindo muito, então resolvi compartilhar pra vocês aqui, a minha rotina de beleza, durante o dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês quiserem ver a minha rotina noturna, deixa muito comentário aqui, deixa muito, muito, muito gostei desse vídeo, que, pra mim saber que vocês estão gostando, que vocês querem vídeos, que vocês querem vídeos como esse. Tá bom, meus amores, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho